Fala galera Estamos com a série de Dragon Ball Outro arco Dragon Ball Revolution Não reparem que a nossa cara está mal feia É a cara do Biel, vocês não estão vendo A galera é bug Do Adam, beleza? Só para vocês saberem E galera Fica aí com a intro maravilhosa Do canal Fica aí O Biel já está lá no carinho Simbora Mano, o carinho nasceu Na água, cara Meu Deus Você é o pior spawn Eu já estou aqui Estou esperando aqui no carinho Sou gigante Estou subindo Desculpa pelo barulho de chuva, né? Que está chovendo aqui Ai, eu caí, meu Deus do céu Eu caí, porra O cara caindo, velho É, não Eu caí Sinceramente Eu tenho Eu estou subindo sozinho, velho Um elevador Caí Olha, chega aí Vou testar o meu spawn aqui Eu vou Eu vou Isso aqui é a minha nova casa agora Agora eu vou morar no carinho O cara aí É, nós podemos morar no... Ai Nós podemos morar no carinho É, tem uma mini plantaçãozinha aqui, ó Se mais quiser plantar alguma coisa pra comer É uma mini car Ô, esse aí é o meu spawn, mano Tinha acertado naquela cama ali Nossa senhora Vou virar Vou você Vou você como operador É, eu certo o nosso spawn aqui Mbappé Eu consigo, cara Eu vou você como operador Vou sim Não tem como, Bial Acho que aqui não tem como Desse modo Ah, vamos pegar logo Deixa eu ver se tem alguma coisa mais pra cá E aí, mas Karim? Karim Karim, sua mãe Oxi Ô, mano Tem como subir aqui em cima Pra ir pra lá, pra cima Aí, Karim Me dê Vamos pegar a nossa jornada Vamos pegar a nossa jornada Parkour O que? Quer treinar ela no camiseta lá? Vamos, vamos, vamos Vambora De novo em voadora Só pra subir aqui, ó De novo em voadora O céu resplandece ao meu redor Ao meu redor Oh, meu dedo Uma Ah, Bial Eu sei por Ô, Bial Você ativou o Cheats Oi? Ô, Bial Eu sei por que você não consegue me deixar como operador Você tem que ativar o Cheats Entendeu? Cheate? É, Cheat no mapa Galera, nós já voltamos Voltando galera, depois da arrumação, infelizmente não vai tá comandar dano barra atp, infelizmente. Eu consigo dar pra dar atp em você. Ah, você conseguiu me puxar? Mas eu vou em quem? Eu vou lá em quem pra te reportar você? Só que eu não te reporto pra você. Ah, então eu acho que é mais fácil. Mas tudo bem, né? Meu Deus do céu, mano, eu abro o quentinho o jogo. Nossa, pira. Eu quero farmar, agora eu vou tomar um brinquedo. Beleza, puxa eu aí. Já tô aqui dentro de você. O cara, véi. Beleza, vou começar logo. Não, sei que se não farmar não. Eu vou lá em quem? Eu vou te reportar em você ou não sei o que é? Missões, vamos iniciar já. Vamos ver se eu vou tomar um pau pro Seba Man. Cadê o Seba Man? Tem que achar pelo mundo. Pelo amor de Deus, hein? Ah, no Dragon Block Z, não era assim não. Vamos o Seba Man aqui, vamos ver se eu vou tomar um couro. Ah, mano, o Seba Man é fraco. Eu não sou que nem o inútil do Yantia. Eu não sou que nem o Yantia. É, eu não sou que nem o Yantia. Ah, receba aquele inútil. Yantia é inútil, não serve pra nada. Antes ele era inútil. Antes, quando ele lutava era mais inútil. Imagina agora. Imagina agora que ele não luta. Ele fica lá com o beisebol dele. É, mano. O humano deve ter 10 só. Pelo menos isso, né? Já tô com 270 uma galinha, velho. Devia ter pegado um peso cubículo, né, velho? Deixa eu sair. Ganhar mais TP. Cadê o salvamento? Eu tenho a filha de salvamento. Só achei um, velho. Tô com 5 de TP, velho, já. Eu acho que com 100 de TP já consegui ocupar um alto e fundo. É, velho. Ô, mano. Nós podia ter... Tipo assim, né, mano. Se fosse aqui igual ao Dragon Block C, né? Tem como aumentar o ganho de TP. Mas nós ia fazer uma enquete, claro. Eu acho que eu vou formar com a minha sombra, mano. Eu necessitaria mais a pena. Ah, ou depois eu termino a missão. Matei só um, né, velho? Vamos formar com a sombra. Um menu. Sombra treino. Cadê a sombra? A gente já tá aqui. Vem, vem, filha. Vem, 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 vem. Ai, pai. Ai. Essa sombra é chata. Pelo da mãe, sombra. A sua sombra aí. Eu botei minha sombra. Você leva. Não ouvi ter feito. Treze. Quanto de TP? Não, não sei se não foi. Vamos ver aqui. Atributos. Preciso de quantos de TP aqui. Oxi. Ai. Ai. Você, para aumentar um dos seus atributos, por apenas 100 TP. Cada atributo pode chegar até nível 100. Porém, algumas exceções podem ultrapassar e chegar a 200. Mano, mano, eu tô no nível 1. Quanto de que eu tô no nível 1, velho? Mano, eu quero achar o Goku. Eu quero pegar o Kaioken. Bovó, eu tô no nível 1. Eu consigo, eu consigo, eu consigo pegar o Foz Super Saiyajin. O cara quer pegar o Foz Super Saiyajin já de primeira, velho. Sendo que nós já temos o Super Saiyajin, só que nós não usa. Nós só vou usar. Olha, velho. Olha, mano. Achei um bambu aqui no meio do nada. E aí, o que? Tu quer uma carona de novo e voador? Cara, não preciso. Já tenho. Eu comprei com o Mestre Corinho. Vambora. Vambora. Pã, 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 pã. Eu quero achar um Goku. É um panda. Um panda, velho. Mano, seria da hora se nós estivéssemos na Survival, né? É, 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 é bem raro achar um panda. Mas bem, ó o bioma de bambu. É, velho. Dá pra nós fazer uma casa de bambu depois. Talvez você ache. Galera, é, panda também aparece na selva, mas, mas comum é com bambu. Galera, nós vamos montar uma casa, né? Depois. Cadê, meu Deus? Ah, tô achando o Mestre, achando o Mestre. Esse cara acha procurador de panda, que que é isso, velho? Cadê o Mestre? Mas acho que tem que achar a casa do Goku, será? Mas é claro, né? Onde você acha que o Goku vai estar? É... Eu acho que é uma bruxa, velho. Eu acho que é uma bruxa, velho. Vou formar TP com a bruxa. Meu Deus do céu, velho. Cadê esse Goku, mano? Tô com 66 de TP? Eu acho que eu ganhei 60 de TP com o quanto. Tô com 14. Acho que é uma espécie de leve. Imagina achar uma espicame ali. É, né? Não, mas fica... Mas vai que o Goku tá lá. Principalmente pra matar Seba Man. Mas claro que eu não vou morrer com Seba Man, né, mano? Não sou eu antes. Se fosse matar... Se fosse matar zumbi, eu já teria devido em mim nada, mano. Capum. Só esperar ficar de noite, acabou. Ainda mais que nós é Saiyajin. Senhor, mano! Cadê esse Goku? O Goku falou no mapa. O Goku falou assim, calma. Cadê o Goku? Cadê a Link? E a Manor... Mano, capaz de nós deixar o Mestre Kami aqui, velho. Tem que pegar os pesos do... O Piccolo. Piccolo. Simbora! Vamos subir, nuvem voadora. Sobe, 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 sobe! Sobe, nuvem voadora! Cara, tá com raio. Achei savana, velho. Agora, com certeza, nós não vamos achar o Goku no meio de uma... Mano, nós temos que achar uma planície, velho. Por quê? Mano, planície é onde eu spawno na casa do Goku. Se fosse o Brokedrox aqui, nós já acharíamos um, senhor. Né? Se fosse o Brokedrox, nós já tínhamos achado uns par de cinco Pokémon, já. Caramba, gente! Mano, nós não estamos achando, velho. Nós não estamos achando esse Goku, cara. Eu quero o Kaioken. O Goku resplandece ao meu Redanço. É, vocês podiam morrer e conversar com o senhor Kaioken. É, vocês podiam morrer e conversar com o senhor Kaioken. Não poder voar sem a nuvem, né? Ah, é, o Piccolo também devia ensinar, né? O Goku, eles... Só foram... Cadê, cadê, cadê? Uns par de mob aqui, ó. Seus bestas. Vamos encontrar o mestre Kami. O céu resplandece ao meu Redanço. Olha, achei a casa do mestre Kami, só que não. Mano! Que impossível achar um bioma de planície, gente. Não, no Pokedrox nós achamos uns par de Snorlax. Mas não, agora... Olha um bioma de... De... De pântaro. Quanto é um sapo. Achei um bioma de pântano. O pântano é o bioma mais inútil. É o novo, né, bioma, né, de pântano. O pântano não tem nenhum novo, interessante. Só tem o sapo. O pântano é o pântano, né, o pântano é o melhor... Acho que o pântano foi adicionado na pântano de guardia. Não, faz tempo. Desde o pântano de 16, no pântano de 11. O pântano existe. O arde foi adicionado no pântano de 18. Ué, daqui a pouco a 1.20 chega. Meu Deus do céu! É... É, é, é... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... Confi... Confia. É uma subibra. Mano, que lag esse mod tem, véi Pra carregar algum mapa É, véi, é muito bugada Olha isso, véi É o maior demorado pra renderizar O de dia do nada, véi Não, véi, que que é isso? Achei outra coisa Um Goku que é bom Casa do mestre Kami Que é bom pra nós aprender o Kamehameha O Goku faz mais sentido ensinar o Kamehameha Acho que eu vou achar uma planície Beleza, eu acho né Vai, não vem Cai aí, fia Eu acho que tem uma planície Tem uma célula pra lá Isso se spawnar aqui também, né O cara O cara tá até sem roupa Acho que acabou a planície Acabou a planície Bom, antes de você sair adindo Você tem mais força Matei só um Num bioma de bambu Mano, imagina nós encontrarmos um panda marrom Não, tô falando panda marrom Vou pegar uns bambus aqui Vou pegar uns bambus aqui Vai fazer minha calva Talvez eu faça uma casa de bambu Você sabe que os mods agora Eles estão atualizando o Minecraft, né Mbappé Mbappé Tô pegando uns bambus aqui Mano, imagina nós encontrarmos um panda marrom Que é bem difícil de encontrar um O que é isso, fi? Vou virar um panda aqui, véi Tô com 36 bambus Ó, melancia, véi Aê, melancia, cara Aê Nossa, cheguei ao nível 1 Obrigado, jogo Saímos da miséria Saímos da miséria Graças a Deus Vamos comer melancia Uf Com fome, gente Aquela fome Mano, selva é bom Porque você tem comida infinita Basicamente na selva Vamos queimar um bambu Mano, bambu serve pra domixer Na ponte, sabia? É, sei Vou pegar uns bambus Vou fazer uma casa de bambu Mas nós vamos achar um panda Vou testar Mas leva ele pra casa Na verdade o mod já atualiza o Mine Você sabe, né? Então nós já tá tecnicamente Na 1.20 Eu tô ali sozinha Tem bloco de bambu Eu não tive a próxima Pede de vida Só o bloco de verde Hum Eu quero melancia Eu quero melancia Eu quero melancia Simbora A jornada A jornada Começa agora Pokémon Galera, nós vamos estar postando um vídeo Hoje é noite, tá? Também Meu Deus do céu Quanto bambu E nenhum panda Mano Você viu algum panda assim, velho? Eu não tô vendo Eu não vi nenhum panda Eu não vi nenhum panda, velho Eu desapareço aqui no viúma de bambu Mas eu agora Eu achei um papagaio Mano Na selva eles estão aparecendo Mas agora eu não vi um de bambu Mano Acabou mexer com um papagaio É, eu vou quebrar aqui uns natos Eu achei uma jaguara Vem, aranha Vem, confate, aranha Meu Deus do céu Passarinho Vem aqui, fi Vem aqui, ó Sei que você gosta Aê, tem um beard Aê, meu beard tá no meu ombro É, era, agora sim Tem um beard É, meu Deus, mano Bambu é uma praga É muito difícil Bambu é uma praga Aê, agora tem um beard Aê, vou pegar uns Melanciosos aqui, velho Aê, velho Agora tem um beard Um beardola I want a bird I want a bird Birds, bird Não, meu beard Saiu do meu braço O beard, volta aqui Beard Ok I want a bird I'm the big bird I'm the big bird I'm the big bird Tô pegando umas melancia aqui, Belco Tô cheio de fundo Ai, ai I'm the big bird I'm the big bird I'm the big bird I'm the big bird Vamos sair daqui, né, beard Vamos Ai, Charleston Joguatirica Mas vamos jogar Joguatirica Oh, beard I'm the big bird 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 Oxi, do nada Bias, teleportou aqui pra mim Saiu de uma passarinha? E o cara tá em cima de você Se não tem corpo Sei lá Mas ele tá em cima de mim Não, o manicorde não tem sentido Essa franquia que ele tem Eu sou a big bird Eu sou a big bird Oh, passarinha Esqueci que quando eu pulo Você sai de novo Ah, mas nós cortamos a melancia, né Nós quebramos a melancia Claro que ela vai vir Finalmente, sai do bioma de bambu Aleluia Mais melancia Mas eu não vou ficar aqui Ah, the big bird Ah, the big bird Não, não Não, o nosso próximo peditinho É fazer uma casa de melancia É Fazer uma casa de melancia Que gostoso Imagina uma casa de melancia É, só nós tem efeito Tiver até que suave Não, não É só você pegar Bastante melancia Cortado Fazer um pouco Não tem como Fazer um bloco de melancia Não é Nós fazemos uma plantação de melancia Nós pode fazer Não é Não é Não é Não é O que eu já vou atirir, caros gato Do Minecraft Junto de melancia Nossa, velho. Que que é isso? Que gostoso. Quem não gosta de uma melancia? Meu Deus do céu. Sai zumbi. Vai atacar meu beard, não. É tão usada mágica. É um creeper. Ai, creeper amador. Creeper. Que isso? O creeper não morre com uma... Tá bom, né? É um creeper não morre com uma bastão usada mágica. Um zumbi. K, 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 k. Ai, zumbi. Se você tomar uma bastão usada mágica, você já morre, fi. Zumbi, ó. Dá barra 7D aí, fi. Tá muito chato ficar de noite. Ara, Bix, boy. Ah, o Enderman. Mano, imagina se nós deram o Minecraft com o Sayajin. Dois packs. Mano, ele deve estar completando quase dois packs já. Mano, o bom de saio é que nós sai com muita comida. Mano, o Esqueleto não tá me na aranha. Que isso? Mano, isso é muito raro. Deixa eu gravar, deixa eu gravar. Cadê, cadê, cadê? Tururu. Sabamê. Ah, você não olha. Ah, mano, ninguém é o Yant aqui, velho. O Yant, ó, é ruim. Ah, não é tão raro, porque eu acho um monte de medo. Eu já achei uma vez lá na série Survival, né, no mundo. Quando chega, né. Chega, mas... Mano, nós perdeu um cavalo esqueleto. Você não só achou uma vez cavalo esqueleto? É, né, que você foi lá... Era só ter matado os esqueletos, né, mano? Mas não, só que uma cocava junto. Depois eu vou parar no E aí, dentro da memória, né? Cadê o Biel, gente? Pelo amor de Deus, vai ser bugue. Cadê o meu Beard? Beard? Beard! Cadê você? Vamos, panda, velho. Vamos alimentar. Ai, que fofo! Alimento panda. Cadê meu... I'm a big bird. I'm a big bird. Cadê meu Beard? Beard. Ah, tá, você tá aqui, Beard. Ah, que lindo! Que lindo, cara! Que lindo! Tó. Beard. Quer dizer, pandola. Quer se transformar numa maquinha? Não tá vendo aí, a lua tem que tá em cima. Pra se transformar numa maquinha, mano. Ele vai subir, ele vai descer. Ele vai se transformar. Bapê. É, bapê. Vamos ver. Vamos ver o que que eu vou... Não, não quero me transformar em falso super sadinho, não, mano. Que jovem. Que medroso. Que jovem. Ai, que soa. Vamos aumentar a minha... Strange. Minha tema é strange. O Bel morreu por um Creeper. Mano, o Ender... Mano, o Ender foi explodido pelo... Se você morreu junto. Deve ser... Matar o... Mas como que eu vou por aí? Eu não quero perder meu Beard. Você não consegue me puxar. Mas eu vou aqui. Não é quem você vai levantar e quem? É, né? Então eu vou aí... Eu clico aí e vou te levantar. Aí eu vou... Aí eu vou te levantar pra você. Aí você selecionou onde? É você, né? Onde é Big Bird? Bia da mãe esqueleto. Vem, 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 vem. Sai, Zumbi com uma pá. Ninguém vai ferir meu Beard, não. Meu Beard vai ficar só comigo. Cabum! Meu Beard não morreu não, né? Meu Beard ainda é Beard. Beard. Ah, você tá aqui. Sim, né? Acho que eu não vou perder meu Beard, não. Vai, Creeper. Ah! Beard, volta. Vem, esqueleto. Vai. Vem, tio. Vem. Beard, não! Meu Beard saiu. Cadê? Já tô na carinha aqui. É... 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 Ah, mas acho que eu perdi meu Beard, não. Meu Beard! O meu Beard, o meu Beard. O meu Beard, o meu Beard. Ana Bigsburg. Ana Bigsburg. O cara treinando, velho. Ana Bigsburg. Miau! Cadê meu Beard? Cadê meu Beard? Cadê meu Beard? Meu Beard! Ah! É... Triste. Triste. História de Beard. O dele era Beard, gente. Não, afinal. Ah, o Piccolo tá ensinando muito, mano. O Macon com o sapo. Ana Bigsburg. Ana Bigsburg. A minha roupa quebrou pra piorar, velho. Vai aprender o que é... Vai aprender o que é... Vai aprender o que é... Vai ser estilado muito tempo. Olha a sombrinha. Ai, feira da mãe. Que isso, sombra? Sua poder? Ai! A sombra não me... Ô, Buggy. O Bia já é meia-noite, velho. Transformação. Virei o Mamaco! Ô, Bia, você tem que carregar seu key, né, fi? Mamaco. Olha o Mamaco! Um bastão mágico. Olha o Mamaco! Do ela de Mamaco. Vai, do ela de Mamaco. Do ela de Mamaco. Do ela de Mamaco. Vem. Do ela de Mamaco, fi. Do ela de Mamaco. Daora, velho. Do ela de Mamaco. Vem, sombrinha. Vem, vem. A minha sobra morrer. Ela some quando você tá com pouca vida. Batei pra comer. Eu vou fazer uma plantação de semente ali na Torre Carim depois. Pra nós... Meu Deus, tô muito lento com esses 20 quilos. Imagina um mil. Imagina o quilo número mil. Vambora. Será que, mano? Acho que o Gokuri também vai distribuir peso. A roupa dele, né? A roupa dele é pesada. Ah, da Bigsburg. Ah, da Bigsburg. Ah, da Bigsburg. E aí, eu vou descer. Ela vai ficar com o embateco. Ixi. Ixi. Estou descendo aí, meu amigo. Beleza, eu vou aqui, né? O que acontece na aí? Vixe, mano. Gasta aqui. Tururu. Não, eu não sou mais mamaco. Um triste. Um lookita. F pra mim. Não sou mais mamaco. Vou correr, João. Ah, o Gokuri te puxa, né? Obrigado. Se liga no elevador do Carim. Uma semente por dia, eu acho. Eu nem vou subir com o elevador. Eu vou subir com o elevador do Carim. Caramba, caí. Oxe, o cara cantando música de Naruto. Não, 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 não. No pleno mod de Dragon Ball. Que carim. Calma, isso é. Vamos plantar. Semente. Melancia. Não dá pra plantar? Carim. Oxe. Não dá pra plantar. Carim. Oi, seu filha da man... Tururu. Tururu. Carim, eu vou te dar um bambu. Você me dá uma semente dos deuses. Carim, calma aí. Se eu comer a minha semente dos deuses, será que ele me dá outra? Eu já comi a minha. Tururu. Mas tem que comprar com o Goku, então. Pelo amor de Deus. Ó, Biel, dá barra locate planície aí. Barra locate biome plans. Barra locate o quê? Barra locate biome plans. Barra locate biome plans. É biome plans. 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 É plans. É plans. P-L-A-N-S. Plans. Não, é biome Barlocate Espaço biome Espaço plans Barlocate Espaço Biome Biome Ah, então não dá pra dar comando Normal assim Motor Simbora então procurar uma planície, né Já que agora eu já tô com o peso do Piccolo, né mano Vamos procurar planícies Procura seu irmão que foi enviado Hoje eu sou Raditz agora Raditz é o meu nome Nasci com o poder enorme Porque eu sou Raditz Vou até ajudar o Biel Porque eu sou Meu Deus Deus, soltou o meu poder Não, vem Raditz Vem Raditz Vem Matei Raditz Meu Deus do céu, velho O Goku Kid, velho O Goku Kid, velho Literalmente o Kid matou o Raditz Pelo amor de Deus, velho O Raditz vai parar O que que tá acontecendo? Nós nem vamos usar o Super Saiyajin na Sagra Feliza Na verdade nós nem conseguimos Mas nem precisa Na verdade nós vamos matar o Frieza de boa É terminar sem matar o meu Raditz 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 É o meu nome Porque todos os saibamens que você achou, né Você foi lá e matou Não deu pra mim, né O que que acontece se eu quebrar um negócio de abelha e ficar debaixo d'água? Ela não desempica mesmo assim? Porcaria nenhuma As abelhas não conseguem Tá aqui, ó Suas trouxas Abelha ali, ó Quebrei o ninho delas Abelha Não Abelha Vai morrer Triste Tapa É, nosso benefício é que não é ser forte. Vixe! Mas é claro, se no Minecraft normal, a abelha dá bastante dano. Goku é o meu nome. Nasci, compodere, nome. É, Goku. É, Goku. Ah, as galinhas, velho. Popó. Mentira! Chama a vila. Acho que é uma vila. Ferraria. Não é, uma ferraria. Por que eu falei mentira? Olha, vamos achar o Goku. Se fosse caçador e mais speedruns, nós fôssemos speedruns. Vamos ver se nós já estaríamos bem aqui. Depende, vamos ver, né? Vamos ver se nós já estaríamos bem. Ah, vida, ele estregou a profissão aí. Não, não estaria nenhuma de ferraria. Mano, tinha diamante aqui, velho. Três. Pode, pode. Pode, pode. Pode estar falando aqui. Mano, já estaria bom demais, velho. Até peguei aqui. É, chupa, Eloy. Mas já estaria bem demais, velho. O que é isso? Ó, é o seguinte. Bora, todo mundo. Não, isso aqui você vai mandar todo mundo ir pra casa, né? Você sabe, né? Porque isso aqui é tocado quando toma invasão. A vila não me interessa muito. Quer ver que eu vou matar o Arongole? Fácil? Ele vai subir, ele vai descer, ele vai sentar pra mim. Bapê, bapê. Não. Em homenagem ao Jess, nós não vamos fazer isso. Não existe. Mano, baú bom demais isso aí da ferraria, velho. Três diamantes já? Esse preço do pico, mano, é que você anda muito lento. Dá pra tirar, você sabe, né? Não, sé, mas eu acho que tem como, tipo assim, você anda rápido com o pico. Olha a abóbora, velho. Abóbora. Cheiro de abóbora queimada. Eu vou andando que aí eu não... Que aí eu não tenho problema do lag. Eu vou andando mesmo, não é fácil. Cadê, 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 cadê? Cadê esse trouxa? O que que é que você está fazendo? Não tô vendo. Oi, tô te vendo. Tá vendo amarelo? Tô, tô, tô vendo uma coisa amarela. O bioco não viu foto. Achei. Que isso, Sebame? Ai, Sebame, eu não sou iante. Eu não sou inútil. O iante aí. Batemos. Receba. Sebame. Um porquinho. Uma galinha. Uma ovelha. Bá. Bioma de neve. Bioma de neve. Já era, então. Bioma de neve, velho. Ó, vamos achar um iglu. Ó, é capaz de nós achar um iglu aí. Capaz de nós achar um iglu. Sim. Tem um vilão de zumbi e um vilão de normal. Aí tem como corar o vilão de zumbi. Ai, ai, velho. Tá ficando de noite. Olha. Poxa. Ah, tá, velho. Achei que eu tinha achado alguma casa, mas não. É uma lava. Daqui a pouco eu vou me transformar em uma maquema de novo. Ô, Biel. E aí é Biel, rapaz. Salve. Olha. É o bioma de gelo. Ah, velho. Floresta de... 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 De eucalipto. Matei a aranha Que você tinha achado Outra avância Vai subir, vai descer É como é bom andar Que aí eu não tenho problema com o lag É, mano Eu tenho que emagrecer aqui Agora vou ter que usar nuvem voadora, né Se tiver malha Eu vou ser obrigado a usar uma nuvem voadora Tô assim, bora O céu Porque o cara desce e eu ponho a nuvem voadora O céu Ixi, vai ensinar a arte Eu tô confundido, cara Eu pensei que eu falei Eu vou subir Eu vou descer Não, o cara tá achando que o céu da manhã é creeper Que que é isso? Obrigado Eu vou subir, eu vou descer Eu vou sentar pra mim Olha, velho Vamos achar uma mansão? Mas não vem Oi Vamos achar uma mansão? Isso aí Caramba, eu quero que essa nuvem voadora se disfarça Vamos lá Vamos embora. Cadê o Biel, gente, nesse momento? Ah, tá. Não, só fiz minha nuvem voadora, saí voando. Literalmente, né. Agora, se eu perdi ela Talvez Três, não, dois Três, dois Ah, pena que eu não posso me teleportar pro Zé Calma aí Não, não quero mais Não quero sair da meia Tô aqui me matando Pra achar minha nuvem voadora Porque eu larguei ela Agora eu não sei onde ela tá Achei Fazer um bastão mágico Perdi, perdi, mas reencontrei ela de novo Não sabe a meia Não, não, não é impossível Encontrar uma mansão nos piores Sem ter o mapa Difícil Vou comer uma comida aqui, né Que eu tô com fome Melancia É bom limão Bial aqui do nada Tô sem minha roupa, né Matei Faltar Matei três agora Nossa, que saco Ai, mano Que saco O céu Resplandece Meu Deus do céu Bug do cara Aí, galera Vou terminar o vídeo, tá Vou postar ele Depois Então, falou É nóis Vô, ó Tô sem minha roupa Demonstration